Personagens do Novo Testamento. Falamos agora de uma outra figura bem conhecida, que é o paralítico de Cafarnaú. Nós falamos do ceiturião de Cafarnaú, agora o paralítico de Cafarnaú. Também não sabemos o nome dele, mas sabemos que a casa estava cheia e ele foi trazido por quatro amigos que descobriram o telhado e colocaram aonde Jesus estava. Leiamos essa história em Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra margem, chegou a sua cidade e eis que lhe trouxeram o paralítico deitado numa cama. E Jesus vendo a fé deles, olha aí, a fé dá para ser notada. Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Normalmente a pessoa que era paralítico, cego, manco, aleijado, mão ressequida, achava que era por algum pecado que ele cometeu. Mas Jesus aqui já declarou, perdoado-te são os teus pecados. E eis que algum dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, diz, por que pensais mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer ao paralítico, perdoado-te são os teus pecados ou levanta-te e anda? Para que saibas que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E diz que levantando-se foi para a sua casa e a multidão, vendo isso, maravilhou e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. O paralítico de Cafarnaú, que levou a multidão a glorificar a Deus e a se maravilhar do poder de Jesus. Apesar de ele não saber o nome dele, o conhecemos na Bíblia como o paralítico de Cafarnaú. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacetini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacetini.